Boa noite, galera. Como vencer a depressão? É que eu não falo com o profissional da área, porque eu não sou. Mas, para quem já teve depressão, eu digo o seguinte, você não está sozinho. Eu deixei até um resumo do conteúdo aqui, que a pessoa vai, desde, tomar remédios para antidepressivos ou até mesmo ligar para um centro de ajuda, como, por exemplo, o CVV, para você se aconselhar. E cada um tem uma causa. Existe, por exemplo, a maioria dos casos são mulheres que entram em depressão, sobretudo depressão profunda, por um relacionamento que não deu certo, que ela casou com um vagabundo que não deu valor a ela. E há casas de homens que dão depressão. Por exemplo, eu já tive depressão profunda. E, na época que eu tive depressão profunda, eu me senti um zumbi. E cheguei a pensar em fazer atrocidade com a minha vida, jogar no aponte. Mas, alguma energia tão forte meio que me repreendeu. Não sei se é o consciente ou espiritualidade ou a minha própria consciência. Eu só sei de uma coisa. Desde esse momento que eu meio que tive essa sensação que eu nunca mais tive uma depressão profunda ao ponto de querer cometer algo contra a minha vida. E qual era a minha causa de depressão? Pelo fato de eu sempre ser uma pessoa mordinha, eu me... gordo. Eu me senti o pior ser humano da face da Terra. E isso foi acumulando, acumulando pensamentos ruins. Até um ponto que eu quase fiz algo a uma besteira que eu me remediava. Eu iria causar sofrimento pela minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão. E provavelmente eu iria sofrer eternamente o meu ato impensado. Mas eu fui salvo principalmente pela minha fé. Tenho fé em Deus? Tenho fé em Deus. Para além da fé em Deus, que é um importantíssimo, mais detalhe, depressão é uma doença, não é a ausência de Deus. mas Deus é um aporte bom para você saber o seguinte, é um dos momentos mais tristes, mais desanimados, que a gente mais está desanimado que Deus, Jesus Cristo, está nas nossas vidas. Isso é público notório. Mas para além da religiosidade, que podem afetar, por exemplo, se não fosse assim, pastores e padres não tinham depressão. E tem. É a capacidade de acreditar em si mesmo. Pensar o seguinte, eu tenho um valor, eu sou um vitorioso desde a minha concepção. Pense o seguinte, milhares e milhares de células que poderiam ter se tornado uma vida, um ato de amor de seus pais, vocês se tornaram essa vida. vocês se tornaram essa vida porque tem um propósito. E tem que cumprir esse propósito. Depressão, a depressão sempre, o depressivo sempre tem que se iniciar para não cair em depressão. é como o sintoma é parecido com o sintoma de um drogado. Ele tem que pensar um dia depois do outro. Ele tem que estar fazendo algo que se sente útil, algo que possa alegrar o coração dele. e pensar também o seguinte, não importa, não importa o que os outros falam, principalmente palavras malditas que o povo fala. E depois, um pouco tempo depois que eu fui cair em depressão, eu fui arrumar os documentos. Inclusive, a faculdade me pediu para pegar uma cópia de um comprovante de ensino médio da escola. Aí, o que? Eu encontrei um professor de filosofia meu ano lá na escola e ele estava com a camisa assim, sou gordo, posso emagrecer e você que é feio. Ou seja, é algo cômico, né? É por isso que eu sempre procuro buscar felicidade, me sentir útil, me sentir uma bênção. Todos nós estamos vivos, é uma bênção que Deus dá para a gente em determinado período de tempo para contribuir para o mundo melhor. Isso, se concentre, não deixe a tristeza tomar conta do seu coração. Seja a vitória na sua vida. Como assim? Fortaleça-se. se se apegue a algo. Por exemplo, e se o depressivo não é cristão, é ateu? Acredite na sua capacidade de mudar o mundo. Já é algo que vai te motivar. se você é do candomblé, da urbana. Acredite, faça orações às suas entidades da natureza para fortalecer você e você se apegue a algo para te deixar mais menos depressivo. Esse é a grande jogada para que aquela nuvem fria e escura lodosa da alma que está com depressão. Para essa alma ver a luz, você necessita acreditar a alma enquanto ser humano, metaforicamente falando. Você precisa acreditar em algo, nem que seja na sua capacidade de ajudar o próximo, pelo simples prazer de ajudar a quem está caindo. E dessa forma, vídeos como esse, é uma forma de eu ajudar quem está com depressão. Levante-se, você é uma dá ativa de Deus. É isso que eu tenho que falar. Boa noite a todos.